Gente, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, tá? Hoje a gente vai montar a árvore de Natal, né? E eu quero que vocês ajudem a gente, eu, Cauã e o Hugo vamos montar. Se o papai chegar a tempo, ele ajuda também. As coisas já estão aqui, ó, vou mostrar. O que é que acontece? Eu vou montar aqui, tá, gente? Esse espaço aqui, ali tá o pé da árvore, o Hugo tava brincando ali, ele fez uma sujeira ali, mas tudo bem. E vamos pro vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, ajuda o canal da Nati a crescer, eu conto com a sua inscrição, eu conto com a sua ajuda. O Cauãzinho tá aqui mostrando, gente, o certificado dele, que ele ganhou hoje na escola, de... Trânsito legal. Trânsito legal. Ele ganhou um boné, ganhou um certificado, e ganhou um bloquinho pra ele aplicar multa em todo mundo. Já fiquei em você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na primeira parte, mais ou menos, né? Calma, falou que mais ou menos. Então, aí, gente, agora eu vou colocar a segunda parte da árvore. Essa daqui é a primeira parte, tá? Agora eu vou encaixar a segunda. Muita coisa. Misturar tudo. E a gente tá com um copo de água. Ó, tá cheio da água. Agora, gente, a gente vai colocar a terceira parte da árvore, tá bom? Aí depois tem só mais uma. Vem pisca-pisca. Ó, essa daqui, gente, é a terceira parte. Eu tô abrindo os galhinhos. Aí eu vou encaixar ela ali em cima, tá? Aí depois é só a ponta. Gente, como essa árvore, ela é muito grande, eu tenho que ela juntar da minha altura, praticamente. Aí eu peguei e já abri os galhinhos antes de colocar, porque senão eu não vou alcançar. Então eu vou tentar. A gente está sem forro. Ela falou, Nath, vou montar na sua casa. É o terceiro ano já que eu estou montando aqui. E os meninos piram, né? Árvore de Natal, as crianças sempre gostam muito. Só que, gente, eu não tenho enfeite para pôr em tudo isso. Então, muitos enfeites vocês vão ver quando a gente for colocar. Fui eu quem fiz, tá? Muitos dos enfeites. Aí agora, gente, eu vou colocar a última parte. Eu vou pedir para um dos meninos encaixarem. Acho que o Hugo, que é mais leve que deu, eu consigo levantar ele para ele colocar. E vocês vão acompanhar tudinho, tá bom? Então, gente, ó. Já está tudo aberto com os galinhos. Agora eu vou erguer o Hugo para ele encaixar lá em cima. Olha o tamanho. E aí, gente, que loucura. Conseguiu? Uhul! Conseguiu! Êêêêê! Uhul! A guri Natalina! Êêê! Ai, gente, agora ela sempre fica assim, ó, torta, tá? Não tem jeito. Toda vez ela fica assim. Agora, gente, a gente vai colocar um enfeite. Se acompanha com a gente. A gente vai colocar um enfeite, depois eu vou ver se eu confio, tá? Mas eu acho que a gente está sem. Falou! A gente vai colocar um enfeite, depois eu vou colocar um enfeite. E aí, gente, agora ela vai colocar um enfeite, depois eu vou colocar um enfeite. E aí, gente, essas bolinhas, fui eu quem fiz. É o terceiro ano já que a gente está usando. E isso com tecido e isopor. É, bem, ó. Ela também fez isso. Floco de neve, gente. Isso aqui é feito com cola quente. Se vocês quiserem que eu mostre pra vocês como que faz, deixa aqui nos comentários, tá bom? Vou procurar um vídeo mostrando como fazer esses flocos de neve aqui, que é bem facinho e fica super bonito. Esse daqui também, gente. Foi eu quem fiz. E aí, gente, pra finalizar o vídeo, já está escurecendo, já está escuro aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu joinha. Vou acender a luz aqui pra ver se melhora. Deixa o seu joinha. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E eu vou depois, conforme a gente for incrementando, né? Colocando mais coisas. Eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Por enquanto, ficou assim, gente, ficou assim tudo bagunçado, porque realmente foram os meninos quem colocaram os enfeites, sabe? Eu queria que eles colocassem, dessem a carinha deles no vídeo, na organização da árvore, né? Na montagem da árvore. Eu queria que fosse assim a carinha deles, que eles fizessem do jeitinho deles. Então ficou tudo muito bagunçado, mas tudo bem. Aí, gente, conforme se eu for colocar mais algum enfeite, se eu for colocar mais alguma coisa, eu sempre vou atualizando pra vocês, tá? Por enquanto, a árvore ficou assim. Eu não achei nenhum pisca-pisca, meu. Eu acho que, não sei, deve ter estragado. Aconteceu alguma coisa, mas eu sei que eu não achei nenhum. Então ela tá sem pisca, por enquanto, mas eu quero pôr um pisca-pisca nela. Aí, gente, eu venho e mostro tudo pra vocês, tá bom? Mas, por enquanto, é só isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Deixa o like. Deixa o seu like, não esquece. Tchau!